Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambelli, estou diretamente aqui da cidade de Foz de Iguaçu e vamos que vamos né, aqui é um canal juntos e misturados né, e vou responder aquela famosa pergunta para os estudantes de odontologia e para as pessoas que é do setor de odontologia, me perguntaram algumas coisas relacionadas a odontologia, mas eu vou responder para vocês, em primeiro lugar deixe esse like, compartilhe o vídeo e vamos divulgar o canal, eu dependo de vocês para a evolução desse canal, é um canal né, que juntos e misturados fazemos né, que ele cresça né. Ó, a pergunta que me fizeram no setor de odontologia foi a seguinte, Leandro, o mercado de odontológico né, de odontologia em Foz de Iguaçu é bom para trabalho? Como é o trabalho né, das pessoas que é do setor de odontologia? Eu vou ser bem sincero com vocês, eu vou falar o que eu procurei saber, eu conheci agora uma loja, que eu pretendo fazer até um vídeo na loja, se eles autorizarem, eu pedi licença, fiz um cadastro na loja, eu comprei um produto, tá aqui na minha mão, esse saquinho, é um produto chamado algenato, eu precisava desse produto de odontologia e eu aproveitei para comprar o produto e esclarecer as dúvidas dos estudantes de odontologia e tirar a dúvida das pessoas que querem vir trabalhar nesse setor em Foz de Iguaçu. Segundo a pessoa que me recebeu, que foi super graciosa, um abraço para ela, que inclusive também tem o mesmo nome da doutora Bruna, ela disse que, se chama Bruna também, ela me falou que o mercado aqui já está saturado. segundo o que ela me disse, que já tinha muitas clínicas e ela achava que estava muito saturado. Se as pessoas vêm para Foz de Iguaçu para estudar odontologia, é ótimo, mas se vier para trabalhar nessa área, estava saturado o mercado, então eu estou respondendo uma pergunta de um seguidor, eu não poderia perguntar no consultório de odontologia para um profissional da área, porque ele não seria tão claro como uma pessoa de um distribuidor de produtos e materiais odontológicos, né? Aí eu fui falar nessa distribuidora, uma empresa muito bacana, tinha de tudo lá para quem trabalha nessa área. E ela disse que eles podem comprar os produtos para levar para o seu estado, tinha muito produto bacana, é aquilo que eu digo, nem todo lugar é barato, né? Mas nessa região de fronteira tem muitos produtos que valem a pena. Por exemplo, nesse produto que eu estava procurando, eu consegui comprar o Algenato por 20 reais e eu achei barato, porque quando eu fui procurar esse mesmo produto em Fortaleza, estava 40 reais, né? Mas ela me explicou que depende da marca. Então, eu cheguei para ela e disse, eu quero mais barato. Aí ela me forneceu mais barato. Outra pergunta, me perguntaram se os dentistas aqui, se tinha muita clínica, né? Aqui eu vejo que tem aquelas clínicas populares, né? Que a gente chama no Nordeste, mas aqui não é tão popular não, viu? Eu não sei o que é que tem. E tem umas coisas aqui que é bem carinho. E saúde não é barato quando vai para setor particular, né? Mas aqui, cada setor, as pessoas são de um jeito. Entendeu? Nem todo mundo é igual. Então, eu estou falando para vocês aqui o meu ponto de vista baseado na informação que eu fui buscar para vocês. Porque vocês me pedem informação e eu vou buscar em tempo real. Aqui não tem tempo ruim, não. Obrigado. Aqui, ó, aqui a rua comum, você vem, eu nem olho para o lado. Está vendo, ó? A faixa de pedestre. Você pisa na faixa de pedestre e os carros fábricos. É desse jeito. E vamos que vamos, né? Então, está aí, esclarecido para vocês essa dúvida. Olha lá os bombeiros, ó. Uma emergência. Ai, meu Deus. Minha Nossa Senhora. Tomara que consiga ajudar quem precisa. Meu Deus. É um caminhão de bombeiro e uma ambulância. Que coisa, né? Meu Deus. Está tendo um trânsito ativo. Gente, eu me acreditei, ó. Eu vou agora para a casa para ver esse caminho. Mas é desse jeito. Está explicado para vocês. Espero que eu tenha tirado a dúvida, né? Muita gente tem essas dúvidas. E a gente vai tirando. Como eu disse, esse canal é juntos e misturado. Se vocês querem saber uma coisa no canal, vocês perguntam. E a gente vem aqui e pesquisa, né? Não. E não tem tempo ruim, não. Já fiz um vídeo aí no canal, ó. Mostrando. Aqui é o estacionamento, ó. Do primeiro mercado. Do primeiro bairro inteligente de Fora Iguaçu. Uma obra, ó.